Foram oito operações de fiscalização realizadas, diversas palestras ministradas, distribuição de flyers, folders e veiculação em outdoor. Durante esse primeiro semestre, a operação da Lei Seca, mais de 6.500 veículos passaram pelas barreiras policiais. Aproximadamente 1.400 veículos abordados. Foram 347 infrações constatadas ou lavradas, além de documentos recolhidos, veículos removidos, prisões em flagrante por embriaguez, entre outras infrações. Com o objetivo de unir todas as instituições por um trânsito mais seguro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda de Trânsito, Tiro de Guerra, Instituto Geral de Perícias, Polícia Civil e Poder Judiciário, apresentaram na manhã desta quinta-feira um balanço da operação Se Beber Não Dirija. A Polícia Militar fez um comparativo entre os anos de 2009 a 2013 e apresentou uma queda de mais de 17% nos números de acidentes, somente no primeiro semestre. Em 2013 foram 1.508 acidentes. Neste mesmo período, em 2013, foram 1.245. Foi para mim, além do esperado, realmente o resultado, os esforços conjuntos salvaram vidas de óbitos, diminuiu realmente, consideravelmente as lesões corporais. Então, o pai e a mãe brusquense, que muitas vezes, como falou o Paulo, do trânsito, que sai com medo com os filhos, esse amor grande aos filhos, muitas vezes pode ter a certeza e apoia o nosso projeto de rigor, porque está dando certo. É o amor exigente. Muitas vezes alguém tem que fazer isso, dá limite no trânsito, dá responsabilidade. E os órgãos da segurança pública de Brusque estão dando o exemplo, junto com a imprensa, disso. E vidas estão sendo salvas. Talvez em algum momento, esses índices não vão ter um resultado tão positivo, mas se manter, já é uma grande vitória em favor da vida. Então, nós estamos muito, mas muito felizes, emocionados, vibrando com os resultados para o povo brusquense, que hoje chora menos a morte de filhos e entes queridos no trânsito, que hoje está com menos pessoas aleijadas, com sequelas irreversíveis. E o Estado, a máquina do Estado gasta menos, os hospitais gastam menos. Então, é tantos os fatores positivos que a alegria é muito grande e o sentimento de dever cumprido e a continuidade desse trabalho é uma motivação total em prol da população de brusquense. Já a Polícia Civil apresentou um aumento significativo nos números de ocorrências registradas. Os autos de prisão em flagrante por embriaguez no primeiro semestre de 2012 foram de 26. Neste ano, foram de 137. Olha, é muito positivo. Embora que os números para a Polícia Civil aumentou bastante, vai ser ótimo, excelente, porque está tendo uma operação e um resultado muito positivo, porque essas pessoas estão sendo autuadas e se desbeberem, eles sabem que não vão ficar impunes. Realmente são presos e além da prisão, a parte criminal, ele vai responder ao processo administrativo onde ele poderá ficar suspenso com a CNH dele até por um ano e fazer a reciclagem. O Corpo de Bombeiros também apresentou queda significativa nos números de ocorrências. Em 2012, foram 513 ocorrências atendidas. Neste ano, o número caiu para 411. Os números mostram, os números de ocorrência de bombeiros, como a gente pode ver, cerca de 30% de redução, em especial ali no período que se iniciou a Lei Seca. Então, comparando com o período do ano passado, deu uma grande redução de acidentes de trânsito e atendimentos de bombeiros. O Instituto Geral de Perícias apresentou uma redução de 15% aproximadamente nos números de atendimentos. De 15 vítimas atendidas, em 2012 e em 2013, o número passou para 10 atendimentos. Depois da apresentação dos primeiros números positivos da operação Se Beber Não Dirija, realizada nesse primeiro semestre de 2013, aqui no município de Brusque, o secretário de Trânsito e Mobilidade, Paulo Rodrigo Sestrem, ressalta que o objetivo é dar continuidade às operações. Esse é o grande desafio. Todas hoje as participações aqui, tanto dos outros órgãos envolvidos, é realmente o efetivo de conseguir. Então, a gente faz escalas, estamos fazendo as operações quase semanalmente, então a expectativa é que a gente continue com a chama acesa, continue fazendo esse tipo de fiscalização e não só fiscalização, porque todo o processo de educação passa pela fiscalização. E o legal é que a gente avisou para toda a sociedade que a gente ia fazer Contidor, estamos ainda distribuindo materiais, estamos fazendo palestras em empresas, é só nos convidar, nós vamos, eu, Tenente Fraga, qualquer um dos integrantes está indo mostrar o que está acontecendo. e o objetivo e a expectativa é que a gente possa nos reunir aqui no segundo semestre, antes do Natal, lá no final do ano, e dizer que também o segundo semestre foi tão bom quanto o primeiro. Ou seja, quem dera, se for melhor ainda. É difícil, mas a gente está trabalhando nesse intuito de conseguir chegar a diminuir ainda o número de motos até o final do ano.